Queria agora abrir para perguntas aqui, não sei, Raul, você pode ajudar aqui com o microfone? Quem? Levanta a mão. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, por favor. Alô, oi. Eu queria perguntar para o senhor Luiz, primeiro agradecer a todo mundo, pessoal da banca. Na semana anterior, após eu anunciar esse debate, eu tinha entrado em contato com a Secretaria de Pós-Graduação do IMEC, porque a Associação de Pós-Graduandos do IMEC estão preparando um modelo para dissertações, mestrais e doutorados. E para, quem sabe, ler um pouco já de questões de direitos autorais e tudo, mesmo que o dado seja aberto, você tenha acesso ao artigo, à tese ou algum documento, isso não quer dizer que você tem direito de modificar ele, digamos, você não pode fazer uma tradução dele ou utilizar partes deles em algum outro trabalho, salvo algumas condições de direito... tem uma palavra em inglês para... isso. O que eu queria saber, eu tinha perguntado, no caso, para a Secretaria de Pós-Graduação, era a posição do IMEC, no caso, ou da Unicamp, em questão do Creative Comics. se, por exemplo, eu poderia licenciar a tese minha sobre Creative Comics, se ela não soube responder e passou para o professor responsável, coordenador de pós-graduação. Ele também não estava muito informado, um pouco, e depois ele veio me falar comigo, mas também não soube responder. Eu acho que talvez o senhor pudesse me responder qual que é a posição da Unicamp, se eu poderia fazer isso ou não. Espera aí, deixa eu entender melhor. O que você está querendo saber é como é que fica a questão do copyright das teses? Isso. Na realidade, é o seguinte, nenhuma tese é publicada se não tiver autorização, assinatura do autor e do orientador. Então, é porque o que eu... por exemplo, eu tinha dado uma olhada na página da Secretaria de Pós-Graduação do IMEC, por exemplo, se eu defendesse a minha tese hoje, eu assinaria um termo dando direitos à Unicamp de publicar essa tese. Mas eu não li nada a respeito de passar os direitos autorais para a Unicamp. Era só o direito de publicar a tese. Não, isso está regulamentado. Qual que é a regulamentação? Tem uma regulamentação de 2001... Na realidade, eu vou voltar em 1977. Eu não sou tão velho assim, mas eu vou voltar. A Unicamp tem uma determinação, desde 1977, de autorização de cópia xerográfica. Quem fez essa determinação em 1977 foi a Procuradoria Jurídica da Universidade. Isso foi adotado. A partir do advento da internet, quando a gente começou com o projeto da Biblioteca Digital de Tese, essa determinação foi modificada, adaptando a questão da publicação online. Então, quando você assina autorização, você está dando os direitos da universidade, sim. O autor legal da tese é você, como autor. O seu orientador, vamos dizer, tem uma coautoria por ser orientador. Agora, nenhuma tese é publicada se não tiver essa autorização. Existem normativas... Até 2006, se não me engano, o autor podia fazer uma restrição de não publicação de até 3, 4 anos, se não me engano. Isso mudou com a portaria. A Gia Michelle pode me dizer que foi em 2006. É isso mesmo? Só para um ano. Quer dizer, isso tudo é discutido, essas normativas vêm da Comissão Central de Pós-Graduação. A partir do momento que você tem uma tese, que ela é financiada com dinheiro público, ela deve ser disponibilizada. Essa é a filosofia da Biblioteca Digital de Tese e Dissertações, principalmente de instituição pública. Principalmente de instituições públicas. Então, quando você assina aquele termo de publicação, você está dando o direito à Unicamp de publicar a tese, sim. Você pode fazer essa restrição de 12 meses. Não tem problema nenhum. A questão é a seguinte, a licença Creative Comics vai mais além. Além da Unicamp poder publicar, qualquer universidade, qualquer pessoa pode republicar a tese em um blog, por exemplo. Tudo bem. Ela pode publicar a tese. Se ela baixar a tese, a gente faz o controle de downloads. Ela pode criar um repositório lá e colocar as teses em determinada área. Você é de que área? Eu sou da matemática. Matemática. Então, pega as teses da matemática e coloca lá no estudo de matemática lá do Peru. Ele pode fazer isso, porque a tese está com acesso aberto. Isso não quer dizer que ele tem o direito sobre a tese. Ele não tem esse direito sobre a tese. Ele simplesmente fez download. Nós temos registrado o download feito. Nós temos isso. Agora, eu já recebi, na verdade a biblioteca digital de tese da Unicamp, está indexada em vários repositórios a nível, principalmente na América Latina, por conta da língua na América Latina. Outro dia mesmo nós indexamos as teses com o Equador. Eu gero, normalmente, um arquivo com os links, todos os dados de autoria da tese e envio para quem quer indexar. O documento em si, originariamente, ele está aqui no Unicamp. Agora, a gente não pode impedir uma pessoa que faça o download da tese, como esses três casos que eu citei, e ele não disponibilize lá na instituição dele. Isso a gente não tem como impedir. Senão, não seria uma biblioteca digital de tese de acesso aberto. A partir do momento que você tem o acesso aberto, se alguém quiser copiar e disponibilizar essa informação, ele tem todo o direito, porque ele fez o download e o acesso é aberto. Então, eu acho que não temos como evitar isso. Eu acho que é benéfico. É benéfico o seguinte de divulgação, de distribuir o conhecimento. Eu acho que o acesso aberto é isso. É dar acesso àquele conhecimento que, normalmente, ele fica restrito à instituição. Caso das teses da Unicamp, até antes da biblioteca digital, as pessoas têm que vir à Unicamp ou pedir a cópia da tese pela comutação bibliográfica ou vir até a Unicamp para fazer uma consulta da tese e tirar xerxes da tese. Então, era isso que acontece. Com a biblioteca digital de tese, isso mudou. Ele acessa lá de Hong Kong, da Rússia, da Croácia. Ele acessa a tese da Unicamp. Mas os direitos ficam para a Unicamp ou não? Os direitos da tese publicada são da Unicamp. Você, como autor da tese, tem o direito sobre a autoria da tese. A Unicamp não nega isso de maneira alguma. Mas você dá o direito de dar a publicação da tese para a Unicamp. Então, ela fica com o direito de publicar a tese em acesso aberto. É porque, por exemplo, o senhor tinha... O senhor tinha direito que tinha uma pessoa que baixou uma tese na Rússia. Por exemplo, por questões legais, se ela quisesse traduzir a tese para o russo, ela tem que pedir os direitos autorais para a pessoa. No caso do Creative Comics, se dá o direito de ela fazer a tradução sem ter que pedir os direitos autorais. Era ele. Só para complementar, acho que talvez para explicar a pergunta dele, eu diria que a pergunta é meio no sentido de qual a licença, sobre qual está distribuída as teses. Tem alguma licença que está escrito copyright, todos os direitos reservados? A biblioteca digital do Unicamp, direitos reservados para o Unicamp, ponto final. Não é só as teses, os outros 13 mil documentos, aquilo é da Unicamp. Se você olhar lá no site da biblioteca digital, tem isso. O que nós estamos fazendo, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer, é estabelecer o DOI para cada tese. A gente está trabalhando com isso já há algum tempo, tem que colocar o DOI para cada tese da universidade. Aí você consegue ter um rastreamento até melhor de onde está indo essa tese. Próxima pergunta. Obrigado. Boa tarde. Eu quero fazer uma pergunta e a outra, na verdade, é para pedir para o professor Meneghini falar um pouco sobre o Cielo Livros, que é um tanto recente, eu queria saber um pouco mais de como foi a concepção e como está essa situação hoje. E eu queria perguntar para o professor Vicentini, da questão do repositório institucional, que não ficou muito claro para mim, como que vai ser esse conteúdo do repositório institucional, que o senhor comentou que vai ser entre as três universidades paulistas, USP, UNESP e Unicamp. Eu queria saber como que vai ser esse conteúdo e se ele vai ser aberto total, ou se só dentro das universidades também? É porque a gente tem algumas coisas que a gente acessa hoje só estando no IP da Unicamp, ou pelo VPN, e algumas coisas não. Então eu queria saber como que vai funcionar isso. E a questão do Cielo Livros para o professor Meneghini. Obrigado. Primeira pergunta, depois para o comentário. Vamos lá. Na realidade, o que você acessa só com o IP da Unicamp é aquilo que a Unicamp paga para a editora. Então, questões de contrato, é o que você acessa, inclusive por VPN. O portal de periódicos da Capes, os títulos do portal, também você só acessa pelo IP da Unicamp. Qualquer IP que não seja Unicamp não tem acesso. Você consegue até chegar na revista, mas você não consegue entrar no artigo. Isso é uma coisa. É aquilo que a Unicamp paga. Esses cinco milhões de doses que a gente gasta por ano, é só com acesso ao IP ANG da universidade. A questão do repositório, como a gente está no início, é o seguinte. Ele vai ser de acesso aberto. Essa é a filosofia do repositório. O que vai ser publicado? Produção científica da universidade. Preprints, trabalhos de congresso. Onde é que estão os trabalhos de congresso que foram apresentados em congresso da área de matemática, de engenharia? Não estou dizendo a informação do trabalho de congresso. O conteúdo eletrônico desse trabalho. Essa é a ideia. O que acontece? Aumenta, inclusive, a visibilidade, para não ficar uma questão restrita. O Meneguino pode até falar melhor do que eu sobre isso. A tese e artigo científico, publicado em revista. Tem outras produções que vocês fazem no dia a dia da universidade. Então, tem trabalho de congresso, tem os pré-print. Eu acho que esse é o fundamental. Aquele artigo que é submetido, o pré-print. Por que não colocar nesse repositório? Aqui na Unicamp, eu sei que algumas unidades já têm toda a produção científica internacional restrita a uma intranet dentro do instituto. Não tem que ser por aí. Tem que ter um repositório da instituição, todo mundo tem que ter acesso. O que tiver embargo, ou tiver embargo, de repente a gente pode controlar só para acesso com o IP Unicamp. O que não tiver embargo é acesso aberto. Então, a diferença é essa. A plataforma, nós vamos fazer individual. A USP já está bem mais adiantada. Ela já tem uma plataforma implantada. A Unicamp vai implantar a sua plataforma e a Unesco vai implantar a plataforma. A proposta é que a FAPESP, depois, faça a integração com a metodologia Cielo dessas plataformas. A proposta, numa segunda fase, é abrir para todas as instituições do Estado de São Paulo participar desse grande repositório. Nós temos aí o cronograma estabelecido até junho de 2013. Nós temos que estar com a plataforma implantada, já na Unicamp, e, se possível, já com um certo número de conteúdos. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, falando aí das teses, nós vamos pegar os links das teses e vamos colocar no repositório também. São bancos de dados separados, mas eles vão estar integrados. Eles vão estar integrados. E a USP, a Unesco e a Unicamp vai estar integrada com esses repositórios, sim. E para o Brasil, para o mundo, vai ser via a integração feita pela FAPESP, com o Cielo. Eu, na verdade, não estou muito envolvido com o e-books do Cielo, mas tenho acompanhado algumas reuniões, mas estou envolvido no programa. O que eu posso dizer é que existe, nesse momento, cerca de 200 livros que foram digitalizados. Os livros são de três universidades que estão participando, nesse momento, do programa. A Universidade da Bahia, o Grupo de Manguinhos, na verdade, que não é bem uma universidade, e a Unesp. E esses livros estão em processo final de digitalização e disponibilização deve ocorrer brevemente. Sei também que tem mais três universidades que eu não consigo lembrar de todas agora. Sei que Paraíba, a Universidade da Paraíba, e mais duas outras que eu não lembro, mas que estão entrando no processo. Quer dizer, é uma escala, o que eu posso dizer é que é uma escala ainda bem limitada de disponibilização digital dos livros que pertencem, cujo copyright pertence às próprias universidades, inclusive. Agora, essa é uma limitação também, porque não pode pegar qualquer livro que está na universidade e fazer digitalização. Mas pode ser um embrião importante para um processo mais amplo que venha a acontecer. precisa de muito dinheiro e esse dinheiro só está vindo das universidades públicas e que não tem, normalmente, recursos disponibilizados para esse tipo de coisa. Olha, dentro dessa linha de acesso aberto, uma das coisas que está acontecendo no mundo, nas universidades, é a disponibilização de obras raras. A gente tem um projeto junto com a USP e a UNESP, não sei se a maioria já ouviu falar do projeto da Brasiliana, da USP. O Unicamp vai colocar no ar 43 obras raras no nosso acervo. A gente tem quase 4 mil obras raras lá na Biblioteca Central. Tem obras do século XV e XVI. Tudo bem que o pessoal da área tecnológica, sim, eu falo obra rara, não sei o quê. Mas tem coisas que atendem a quem faz pesquisa de história da ciência nessas obras raras. Principalmente o pessoal da área de biomédicas, acho que tem coisas lá bem interessantes, biologia, essas coisas. Então, o que nós conseguimos fazer agora? Diante desse projeto, nós estamos adquirindo dois scanners, que vão ficar lá no setor de obras raras e depois vai ficar à disposição. Nós vamos digitalizar as obras raras da Unicamp. Não é uma coisa que você vai fazer muito rápido, porque a obra rara tem todo um tratamento que você precisa dar para fazer isso. Mas, e depois vai ficar à disposição, toda aquela obra que tem domínio público dentro da universidade, nós temos obra de domínio público dentro da universidade, vão poder utilizar esses equipamentos para digitalização. Então, eu acredito que em 2014 a gente vai ter um acervo muito bom de obras que antes, que até agora você tem um acesso muito restrito. O que foi feito? Nós pegamos essas 43 obras raras, levamos ao laboratório da Brasiliana da USP, um acordo feito com eles, junto com o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, e digitalizamos. Eles digitalizaram as 43 obras raras. E eu só estou esperando eles enviarem os arquivos, que agora eles estão tratando os arquivos, e nós vamos colocar na biblioteca digital. Então, eu acho que isso é uma função básica da universidade pública. O que tem de acervo, de domínio público? O que é produzido com dinheiro público, tem que ser disponibilizado na medida do possível a quem tiver acesso. Eu acho que essa é a filosofia da universidade pública. E ótimo que esse conteúdo seja utilizado, cada vez mais. Eu acho que por aí a gente faz realmente o acesso aberto. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa tarde. Foi comentado sobre um certo corporativismo nas publicações brasileiras. E nessa dificuldade de a gente ter revistas boas, internacionalizadas e com qualidade e profissionalismo. Por outro lado, esse passo para o acesso aberto tem certas dificuldades exatamente em manter certa qualidade nas publicações. Então, como a gente pode aliar essa caminhada em direção ao acesso aberto, principalmente no contexto de revista, com mais profissionalização e mais internacionalização dessas revistas. Olha, em primeiro lugar, não existe nenhuma indicação de que o acesso aberto tem alguma interferência na qualidade dos artigos científicos. O que existe é uma discussão se o acesso aberto disponibiliza mais, é mais lido do que o acesso não aberto, o acesso fechado. Mas não há, em princípio, razão para se esperar que o acesso aberto infringe alguma falta de qualidade aos periódicos que usam esse sistema. É claro que, hoje em dia, ainda os periódicos de maior prestígio não são acesso aberto. Então, é natural esperar que revistas como Nature, Science, Lancet, etc., etc., que não são acesso aberto, onde a busca para publicar lá é maior e o sucesso de publicar lá é menor, Então, é claro que vai dar uma impressão de que, quando não é acesso aberto, os artigos são de melhor qualidade. Pois, na verdade, é fruto do processo como um todo, como ele funciona, nesse momento, que pode mudar. Agora, a segunda questão foi a respeito... O que acontece é que existem certas limitações para melhorar a qualidade das revistas de países emergentes, incluindo o Brasil. Quando você pega, pelo menos, comunidades como de física, matemática, biologia, medicina, ciências naturais, principalmente, o que acontece? Existe uma tendência que não é nacional, é internacional, de publicar nas melhores revistas internacionais. Então, quando você pega o Brasil, ele não é diferente de outros países emergentes. Os Estados Unidos não conseguem fazer uma diferenciação entre publicar internacional e nacionalmente, porque eles são todos, eles já têm as suas próprias revistas internacionalizadas totalmente. Mas, os países emergentes, sim, têm. Inclusive, existe uma diferença muito grande entre a razão de publicar, dos países já desenvolvidos publicarem periódicos científicos, e os países emergentes publicarem periódicos científicos. Os países desenvolvidos, em geral, publicam porque eles querem ganhar dinheiro como publishers. Essa é a grande, o grande destino, ou melhor dizer, a ambição de publicar cada vez o maior número de revistas, que são revistas que eles procuram que sejam as melhores possíveis, para ganhar dinheiro. Talvez estejam ganhando dinheiro demais, mas eles procuram publicar as melhores revistas. E, em um país como o Brasil, e outros emergentes, a gente percebe que existe uma divisão de pessoas, pesquisadores, que publicam em revistas internacionais, evitam ao máximo publicar nacionalmente, porque acham que dá menos prestígio, menos visibilidade, e pode ter uma certa razão nesse contexto. E existem aqueles que, por duas razões principais, publicam mais em periódicos internacionais. Uma, porque não conseguem publicar internacionalmente, por causa do tipo de pesquisa que está fazendo, que não tem qualidade suficiente, mas também pode ser por causa de que estejam tratando de assuntos muito locais, que podem ter qualidade a sua pesquisa, a metodologia utilizada, etc., mas não atrai suficientemente por causa do conteúdo. Então, essas duas coisas são patentes. Então, o que acontece? A existência de periódicos nacionais em países emergentes dá-se muito em função do fato de que não se consegue colocar no contexto internacional uma boa parte da produção científica nacional. Daí o surgimento de periódicos nacionais. Quer dizer, o surgimento de periódicos nacionais é para escoamento de artigos, pode-se dizer, que não conseguem sensibilizar os periódicos internacionais para publicação. Esse é o ponto fundamental. E isso traz outros problemas. Não vou discutir porque não tenho tempo, mas um deles. O problema é da assessoria ad hoc. Nós somos pouco treinados para fazer assessoria séria, competente, de artigos científicos. Os bons pesquisadores que publicam internacionalmente, eles têm uma vivência um pouco melhor, o processo de assessoria ad hoc, porque eles, às vezes, até são convidados para serem assessores ad hoc em revistas internacionais. Aqueles que ganham alguma competência nisso, a gente percebe claramente, e isso é desgostoso, quando eles são chamados para ajudar na assessoria ad hoc dos periódicos nacionais, acontece uma ou outra coisa. Ou eles, de cara, não aceitam, porque dizem que não tem tempo, coisa que eles não fazem quando eles são solicitados por um periódico internacional, ou eles fazem uma avaliação que é muito fraca. Então, é complicado isso. Como sair disso? Eu acho que tem que haver uma tentativa de internacionalizar, pelo menos, parte dos periódicos nacionais. Internacionalizar, parte dos periódicos nacionais, inclui, você vai sair na metade da explicação que eu estou lindando, mas tudo bem. Internacionalizar significa pôr editores internacionais trabalhando junto com os editores nacionais em algumas revistas nacionais, para começar a ganhar o know-how de como é realmente, profissionalmente, publicar revistas científicas. Pessoal, a gente tem tempo para uma pergunta rápida. Se alguém quiser fazer uma pergunta. Eu sou Márcia, bibliotecária ali da Biblioteca da FEIA. Para o professor Meneghini, sobre as questões dos periódicos indexados no Cielo, também acho que agora o comprometimento, foi que eu entendi, pela FAPESP, para isso migrar para a Web of Science, teria essa, vamos dizer, essa concomitantemente, o que está no Cielo, nós vamos ter também essa visibilidade na Web of Science? Isso. Que aí o fator de impacto, só para fazer esse link, né? Isso mesmo. Uma boa pergunta. O que se espera é que o Web of Science vai estar? Você sabe que o Cielo já tem alguns periódicos que estão no Web of Science. Não no total. Na verdade, existe uma coincidência nesse momento de 65%, que não é pouco. Vai ser o total agora, número um, o que é importante. Mas mais do que isso, o total da marcação e da obtenção de dados extraídos dos artigos, vai fazer com que não haja repetição de contagem de citações, por exemplo, vai ser só um universo de revistas olhado dessa forma pelo Web of Science, no contexto de disponibilização no Web of Science, e no contexto de citações, índice H, etc, etc, etc. Isso vai acontecer exatamente. A China já tem isso, já tem um acordo com o Web of Science nesse sentido, e o Brasil vai ser o segundo país. Não custa barato, mas a FAPESP achou que era bom. Então, se a FAPESP achou que estava bom... Não, vai melhorar extraordinariamente. Eu acho, inclusive, que vai melhorar a visibilidade, mais ainda, dos periódicos nacionais, que estavam no Cielo, e vai... É um começo de internacionalização, é um dos ramos para internacionalização. Não é o mais importante, talvez, na minha opinião. O mais importante é realmente trabalhar profissionalmente com as revistas, e internacionalmente com as revistas, o que não está sendo feito ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, eu queria, primeiramente, agradecer ao professor Meneghini, ao Luiz Vicentini também, pela presença deles aqui, pela disponibilidade deles em virem conversar, pelo excelente debate que a gente teve aqui, pela conversa. Queria agradecer também a presença de todos aqui, convidar também todos, principalmente quem foi da Engenharia Elétrica, a participar das reuniões da APOGEL, porque esse debate, inclusive, foi fruto de algumas discussões que a gente fez lá, várias vezes, sobre a questão do Open Access, sobre o futuro da publicação científica, nas nossas reuniões. Hoje mesmo a gente tem uma reunião, às 5 horas, lá no prédio da pós-graduação da Engenharia Elétrica, então, sintam-se convidados também. Eu queria pedir uma salva de palmas para o professor. Por fim, agradecer novamente. Muito obrigado.